E olha turma, pela segunda vez em uma semana, uma escola municipal do Jardim Antunes, na região norte de Rio Preto, foi invadida por criminosos e teve a fiação furtada. Melissa Alcântara está em frente a essa unidade, conta os detalhes pra gente. Quais que as medidas estão sendo tomadas pela Prefeitura, Mel, em uma situação como essa? Bom dia e boa semana pra você. Oi casa, bom dia pra você, uma ótima semana. Olha, por meio de nota, a Prefeitura informou que a escola está tendo que improvisar. Sem energia, os professores estão aí se virando como podem pelo WhatsApp com os alunos. Enquanto os reparos não forem todos realizados, as aulas seguem de maneira remota. Enquanto a gente estava aqui em frente, um pouco antes de entrar ao vivo com você, alguns pais chegaram aqui na escola e foram surpreendidos pelo recadinho que foi fixado aqui no portão. Olha só, contando direitinho o que aconteceu, o problema pela segunda vez, como você disse. Mas na outra situação, são dois prédios nessa escola, na outra situação só um prédio foi atingido. E aí eles conseguiram acomodar as crianças no outro prédio. Desta vez, os dois foram atingidos, então por isso não tem como realizar as aulas de maneira presencial. Aqui também está avisando, olha, que enquanto tiverem sendo feitos esses reparos, um posto da Guarda Municipal vai ficar aqui de prontidão para garantir a segurança. Uma tristeza, não é, casa? Porque a gente tem acompanhado aí a dificuldade nesse período de pandemia para essas crianças. Um tempo grande fora das escolas, todas ansiosas por retornarem. E aí volta e acontece uma situação como essa, um problema como esse. Será que não era o caso de se estudar da Guarda ficar aqui em outros períodos, não só durante esse reparo? Andando aí pelas ruas, a gente também já observou que algumas escolas têm câmeras de monitoramento, o que ajuda a inibir a ação de marginais dessa natureza. Aqui eu olhei, não vi nenhuma situação como essa. Então realmente pensar em alternativas para evitar que isso aconteça mais uma vez e as crianças fiquem de novo sem aulas presenciais. Casa grande. Você tocou num ponto bem importante, meu, que é essa questão aí de olhar como um todo, não ficar pensando só em algo pontual como foi agora. Não adianta colocar só durante o reparo a Guarda Municipal e depois abandonar essa unidade, por quê? A bandidagem já viu que o local é fácil, é de fácil acesso, eles conseguem pegar o que eles querem e a gente vê um caso recorrente. Duas vezes em um período de uma semana, aí você fala, tem o transtorno para funcionários, o transtorno para os responsáveis pelas crianças, a própria criançada que fica sem atendimento, tem o gasto que a Prefeitura tem para conseguir fazer a religação de toda essa estrutura. Então é preciso realmente aí ter um olhar um pouco mais atento para esse local e para outros locais que possam ser alvo fáceis aí dos criminosos, para que a gente não tenha que noticiar aí mais uma vez, como a Mel bem falou aqui no nosso SBT Interior. Obrigado, Mel, pelas informações ao vivo aqui no nosso programa.